Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Aqui é onde reparam as gondubolas. Vocês andavam a cair a porrada aqui, em seguida esta ponte. Houve aqui muitos conflitos. Viva? Tem peixinhos? Era para voltar para trás. Não, em Garema. Em Garema é para aquela direção. Se é o cheque, não está direito. As casas foram feitas acima. Hoje chegamos ao sítio com água. Já metemos água. Para as pessoas estarem em cima. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. As portas são engraçadas. Tem três coisas decorríveis, vês? E depois tem campainhas. E todos os nomes da escala. E todos os nomes da escala. E os nomes da escala. E a casa do povo. E a minha mãe. E a minha mãe. E a minha mãe. E a minha mãe. E até já estou com o sotaque deles. Vim para Nápoles, já falam napolitano, isto não é Nápoles, isto é Veneza, isto não é bem espanhol, isto é italiano, é espanholada, também não é português. Tu trouxeste o milho? Não, mas um pequeninho. Hoje a água está mais cheia. Hoje também disse a pequeninos, é como viste. Bac, 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 bac. A água está mais cheia. A bica funciona, aqui tens a água em forte, as bicas. Olha lá aqui o ponto, diz que é engraçado. É só pontos pois, os potinhos. É lá a dieta diferente. Esta casa aqui? Pai Deus, tudo diferente? Está a dizer que as pessoas aqui lavam as caixas, lavam o quê? Lá vão a rua. Lá vão a rua? Com água e trajetos. Veja ali. Vê se depois os bichos tiveram lixo e cheio. Não tem culpa, tem coisa de cheio. Qualquer lado. Ah, e tiveram lavam? E elas estão sendo trajetos de água e lavam. Está sempre, está sempre... Tanto que as ruas não cheiram mal. Pois aqui, por causa, não cheiram mal. Ah, um que a gente vai ver um cagalhoto ao outro. Pronto, é normal. Vamos manter os animais nas mãos, não é? Pois. A casa está a repará-la. Estão a reparar isto. Pois é, uma bruta casa. Não vai ficar. É a coisa da obra. É a ficha da obra. É a ficha da obra. É a ficha da obra. Liberar a operating uppejo. É a ficha da wraz à ficha. É a ficha. A ficha da obra. E aqui não cabe cá, não cabe, não cabe. Dê ao tentador. É para frente. Sim, eu estava a filmar. É para frente. É para frente. Então era para voltar ou para trás? Não, em Grêmio é para aquela direção. É quase frio, é frio. E faz muito calor. É para estar constipado. Ah, é como devagar. Eu não tenho pressa, estou muito devagar. Enfim, não abaste o café. Agora pagas o porilo. Tinhas o de bar lá? Lá não tinha. Lá não tinhas? Não estava a café. Estava a café. Ah, mano. Ah, tanta ponta, Cília. Nunca tu viste tanta ponta. Se eu pudesse nadar, já viste nadando aqui, por aqui, por ali, por aqui, por aqui. Era giro. Seguidesse é um para canoagem. Não devem deixar. Não devem deixar, se calhar. Não esquece, sabe o que se calhar o que isso é aqui. Não devem fazer canoagem. Atrapalhar voos. Eu acho que já não se quer ver que o vizão ia lá de mim. Mas tem antenas. Isso, a televisão já acabou. Se a televisão agora com as internets, se precisam é de internet. Estão aqui nem cá saber televisão. Isto é televisão já não. Não quer dizer que esteja vazia, mas o telemóvel. É uma loja para alugar. Antes do teu futuro. Não está vazia, mas não quer dizer que esteja vazia, portaram. Estão aqui para aéreos. É que tu meti com a luta, a saber nesse assunto. La Liberté no Scali, com ele tempo. Olha aqui como é que fazem aqui para pôr o coitadinho nele. Olha lá, tem uma cozinha ali, todos têm ali um patezinho. Fizeram aquela cozinha madeira. Para as pessoas estarem em cima. Sinto uma vanazinha. É uma boa vista, quase tudo. E tem a sola a farta. Tem a sola a farta. É um patezinho. 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 Também é. Andas muito cantador. É, sou muito cantador. É, sou muito cantador, hein. Que cante, sou mal de espanta. Encantou, sou mal de espantoso. Já tens frio? Não. 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 Não devem fazer canoagem. Pode estar a boca para fazer corridas de canoagem. Pois tem um bom aspecto. Vais a ver o espelho d'água. Assim faz ali um reflexinho. Fica engraçado. Lá eu não havia espelho d'água. Lá a água não espelhava. Nem o cabelo. É guarda de finanza. O cabelo depois já está a luzir um bocadinho, não está? Finanza. Hã? Como é que o cabelo está? Mas ainda não está a 100%. Guarda de finanza. Quer dizer o quê? Guarda de finanza do Grupo Veneza de Núcleo Apreitivo. Isso deve ser... Guarda fiscal. Pois que deve ser guarda fiscal sim, deve ser isso. Guarda fiscal talvez. Agora vamos lá ver onde é que é a rua agora. Vamos lá ver aqui no mapa. Deixe-o cálculo com saquinhos plásticos. Ali mais aquele canto. É melhor que sejam sacos que sejam sacos. Pois como não há... Não é isso aqui pouco... Vi que depois vê-se poucos caixotes de lixo. Eu não vi nem nenhum. Ainda não vi caixote nenhum, pá. Mas mira, será que só não é recolher assim uns dias por outros, é? Pois calhar é para as pessoas não fazerem lixo. Ou para não... Nem cheirar mal talvez, sei lá. Pois calhar é. Olha cá deixei ali. Também eram umas latas vazias. Já estou junto. Deixe tudo junto que é também não. Olha que ele tem. Tem uma... 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 E agora, não tem que encostar, não tem que encostar, mas uma pequena encosta-se depois, ou até muito maior. Fala tudo a mesma língua. É o carro dele? É o carro, pois é. É o carro barato. É para outro lado e em frente. Para outro lado? Em frente. Ah, metem ali aqueles tubos. Ah, não tem carros. Ah, pois não tem aqui carros, por isso. Mete os tubos que é para os barcos não bater ali na parede. Olha, água entra dentro da casa. Ah, água entra dentro da casa, pois. Está tudo, pois tem mais graus ali. Tempo que há bocadinho estava aquela aberta, já ontem estava, onde estava o rapaz. Sim. Estava tanto de graus. E é mais um barco. Os carros, os carros aqui da zona. E é mais um barco. E é mais um barco. E é mais um barco. O que é o Rafael? É o Rafael? É... É o Donateli e o Rafael, não é? Terturugues ninja. Aqui não há tarturugues. O Rafael? Não. É o Rafael. Donateli e... Dona Telly é o da minha Michelangelo Estou tudo bem ninja Os italianos E não vimos aqui nada ainda Os árabes Ah, tem assim o estilo A lei tem A parte de cima, a parte de baixo Não chegaram a estar aqui Olha lá A parte de baixo A parte de baixo A parte de baixo O écio, a merda, né? É só o coelho de marquês. Uma maçã. Não é? É. 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 Não sei o que é fazer isso. É aperto ou é aperto? Vão ver? Olha que jogos. Só põe tombo lá. Tira ali. Olha as coisinhas que eles põem nas portas. Olha lá os carimbos. Tem jogos, já viste? Este jogo também havia lá. Era tipo da glória, pois tinha mais uns contos. Este é aquele da coisinha. É muito bonito. Olha, porque é ventinha também. As cores. Sim. Como é que já é? Tanto é muito. Vão dizer que uma igreja? Sim. Vão dizer que uma igreja. é uma igreja. Não, não. Não, não. Esses aqui? O que é que é essa? Ah, é um animal. É um animal. É um animal. É um animal que a gente vai ver aqui. Não, não. Lá está aberta esta igreja, vamos lá ver, está outra coisa aberta daquele lado, um liceu, qualquer coisa, liceu, de 745 já está aberta. Tem que ver a boca aberta, está aqui, olha a obra, esta é bonita. Estou a estar preparada mesmo? Estou a estar preparada, sim. Estou a estar preparada, sim. Estou a estar preparada. Estou a estar preparada, sim. Tu sentas-te aí e queres confessar, puxa-se aqui o bocinto do cara, aqui é para o Padre Aí é para o Padre Filho É um barco Aqui é para o Padre Filho 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 Então o que achaste? É bonita É bonita é? É bonita Só senta aí, é tudo frio Estava mais trabalhado, já aqui tinha mais coisas O que? Aqui lá acho que é peixe, mas é que eles estão vendendo Eles vêm peixe. Pois calhar. Pois. Hotel. Não estou lá agora, não. Não faz lá o pé? Olha lá que as peixes lindas. na frente é cantos retos. É bom. Tem um salão. Salão está bem cá. Tem dinheirinho aqui porque ia macar que é França. Ilha macar que é França? Isto deve ser turístico? O quê? Quem? Ah? UUH 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 O banco não é aqui, é lá para o fundo, aqui ainda é uma carga de França, não? Os únicos que estão vendendo peixe, é turístico, é turístico, pronto. Epa, não dou conta das lágrimas não, mas espera lá. Estou até aqui, está a dizer que esta ponta aqui, havia aqui muitos conflitos nesta ponta, era para dividir. Aqui era feita a divisão, estás a ver? Divisão do quê? Está vendo o pessoal aí tudo à batatada? Mas a divisão do quê? Até entre os grupos, os grupos andavam aqui à porrada aqui, sobre esta ponta. Houve aqui muitos conflitos. Depois de estar ali na igreja, andava a batatada que é esta ponta aqui. Lá passando, deve ter mais uma foto ou outra. Essa coisa, não sei onde é que é isso. Pronto, olha, pega lá. Espera aí. Sim, tivemos. Estivemos. Agora temos que voltar para trás, temos que ir por ali. Passa no meio de todos, vale? Três barcos no canal. Está aqui um engarrafamento. Engarrafamento no canal. Está passando três. Passando três. Passando três. Vai lá, para ali. Vou parar ali, vou ter que abaixar a cabeça, querendo? Vou ter que abaixar a cabeça. Ah, vou parar ali. Bora! As viarinhas nascem com eles também, não é? As viarinhas. As viarinhas. As viarinhas. Bora! Estão canhinhas arqueadas. Estão canhinhas arqueadas, não estão direitas. Ou seja, o cheque não está direito. As escadas foram feitas acima da água, o que é que é? Pois isto, mas está a bater. Está aqui em partes, já estão, não estão sujando o batido. É normal. Assim que o que é? E agora aqui chegamos aonde? É água? Olha, chegamos ao fim. Isto aqui é água. Eu já vi logo. Era outra passagem, era outra. Chegamos ao sítio com água. Já metemos água. Não terá água, não é a descansar. É. Se deixe-me assim. É, não sei. Quer dizer que aqui não te aborreço andar. Aqui andas... Mas é devagarinho, não é? Como tu fizeste em França. Aqui é pouca coisa para ver. Aqui o meu celular tem que andar fugindo dos carros. Aqui não é de carros nenhum. Não. Aqui só resume todo o barco. Leve-se a pessoa. Estou com essa parra. É? Será por esta ou está ali por aquela? É por esta. É sempre em frente. É por aqui e é sempre em frente. É sempre em frente. tem peixinhos? olha aí ali pequenininhos conseguem ver? em cor reflexo esses são os trocinhos pretos andam lá com o outro com fuleirinho e consegues ver o fundo? não sei, se a gente quiser ver o olhar não, aquilo é mais que aquilo é as partes assim do lateral aquilo é mais fundo da lei pois ali mais fundo, não é? ou vários que passarem e a maré agora está cheia a escada está mais subida mas isto não deve ser amarelar com mais gente porque isto deve levar muito tempo é enxergar os canais esta casa está bem inclinada olha para aquilo parece que a torpisa está tudo inclinada está a ver? está assim está estou sem parte do tilhado não está inclinada? está bastante inclinada não está nada inclinada ela está feita é mais assim não está direita assim não está direita? não está nada torto não mas aqui parece que está torto parece é mesmo assim segundo ali o muro ou se tem o muro é que está torto parece que não está é mesmo assim é mesmo assim é mesmo assim são os pilares que parecem os pilares antigos olha isto não sei não limparam o que isto está cheia o musgo o musgo deve haver muito sem prazer há muito tempo os outros? fora alguns devem ter afundado se calhar não devem deixar aqui pois calhar não pois calhar não . Jesus espera é aqui deixa vai ver esta coisa aqui se podermos entrar Não se pode entrar mas vamos ver aqui de fora. Aqui é onde reparam as gondolas. Reparam. Estão limpando? É onde reparam as gondolas. Por isso não era onde, é onde, onde. Pois é onde reparam. Com lixo e tal, mas é as gondolas antigas. É onde fazer a operação. Vamos lá. É onde reparam aqui as gondolas, aqui de Veneza. É aqui nesta oficina. Vamos ver agora esta igreja. Mais uma delas, não é? Campo Santo Trovasso. Ah, pois é aqui da São Sinto mais antigão, olha aquela tão bonita que ela. Ah, tem aquelas coisinhas à frente. E deve ser um depósito qualquer de água, se calhar ou lixo. O que é que será isso? Será que está para abrir? Não sei. Mas tem as peito assim quase tipo. Ou se já afudaram que é para não se conseguir abrir. Ah, tem um cadeado. Não tem? Ou não? Não, não tem. Abre lá. Não dá? Está soldado? Está tudo soldado. Está tudo soldado. Está tudo soldado. Está tudo soldado. Vamos ver se é um poço, se calhar. Antigamente tiravam água daqui, se calhar. Pode ter sido isso. Tem aqui umas figuras. Talvez fosse isso. Vamos lá dentro, ver esta igreja. Mais uma delas. Ora, então que igreja é esta? Vamos lá ver. Eles chamam Chiesa del Santo Jeovásio e Protásio. Santo Dutra Vásio. Onde é Santo António? Santo António? Sim. Ele disse que era o Santo António. Santo António. Ele disse que era o Santo Casamenteiro. Ele disse que desde o Senhor... Ele disse que tinha passado. Ele disse ele, rindo lá. Este é mais pobre, mas é mais bonito. É mais natural, estás vendo? Tens pinturas estão-se a apagar já. Ai, é que é humildade. Seguiremos. Seguiremos. Não se ajude. Pai. Amém. 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 Eliminou os quadros. Mete aqui que desce que pagas. Amém. Amém. Então o que é que achaste da igreja? Muito bonito. Muito bonito? É pobre mas é muito bonito. Tem menos coração. Acho que agora é para este lado. Mantém estátuas com coisas frias. Não tem coisas frias, é mais quente. Deve passar a tudo frio. Vamos lá para este lado. O que é que se passa aqui? Isto é de água de poço. Isto é de água de poço aqui. Deve ser assim. Isto aqui é algo infiltrado. Se calhar é para a terra. Se havia algo daqui se calhar. Está tudo desado já. Deve ter aquela coisa. Deve ter se calhar. Para a terra deve ter. Está tudo já corretido. Acho que deve estar cheio de bicho. Vamos para Veneza. E como estão a ver é uma ilha. Estás em Veneza? Pois estás a ver. Estás em Veneza. Estás em Veneza. Estás em Veneza. Estás em Veneza. Estás a ver. Estão a ver. Isto é os carros do isto aqui. Isto é a praça São Marcos. É a famosa praça de São Marcos aqui. Não é por meio. Não é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Cargar e descargar. É isso. Antigamente era uma colónia de liprosos. Um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É sempre agora correr dia e noite. É. Temos de tocar os dois no coração. Onde é que está o final? Está do outro lado da arcada. Esta ponte. É onde se encontrava aqui prostitutas. Vinha para aqui para esta zona. Divisão do quê? Viu o pessoal ali tudo à batatada? Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam aqui à porrada. Aqui em cima desta ponte. É ponto dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporetto. Que é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As novas de nós são maiores também. Que é o peixinho? Vamos lá a ver. A chocolate é para mim? É para ti. Roupamentos da Lúcia. Parato? Ainda bem que foi barato. Mas ia caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. Mas é dinheirinho. Entra-se aqui. E o que me não presta. Pois, mas pois é isso. Paris. Torre Eiffel. Paulo. Lúcia. Bienvenuto à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. Desde a serra renovada por Londres. Por Gibraltar. E na Ilha Terceira. Nas Berlengas. Nas Berlengas. E na Ita. Já temos que ver. No Sara. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri